Simuladores que permitem ao público viver a experiência de ser um atleta olímpico. Tecnologias que deixam o visitante próximo à tocha olímpica. Essas são apenas algumas das atrações da Nave do Conhecimento e Museu Cidade Olímpica. As instalações foram inauguradas nesta terça-feira. A nave é um espaço interativo no qual a comunidade vai vivenciar o espírito olímpico. O projeto quer aumentar a qualidade de vida das comunidades, diminuindo a desigualdade social através do acesso à tecnologia e à inovação. O espaço está integrado às oito naves existentes, que já desenvolvem atividades voltadas para as comunidades locais. Entre elas, cursos nas áreas de tecnologia da informação, infraestrutura de redes, robótica, web design, computação gráfica, produção de vídeo e fotografia. A nave e o museu ficam ao lado do Estádio Olímpico, na Zona Norte do Rio. Há exatos 30 dias da abertura dos Jogos, o presidente do comitê organizador Rio 2016, Carlos Nusman, ressaltou que a Cidade Maravilhosa está pronta para as Olimpíadas. O Rio volta ao movimento olímpico internacional, abrindo as suas portas para todas as regiões do mundo. Então a resposta é, todos podem organizar os Jogos Olímpicos. E eu sou um árduo defensor dos Jogos em todos os continentes. Nusman afirmou também que, apesar da crise, o rio está entregando as obras. A maior festa esportiva do planeta deve trazer à cidade meio milhão de turistas.